Bom dia, Luciana. Tudo bem aí, Luciana? Bom dia. E está ventando aí também, Luciana? Por aqui, está ventando pra caramba também. Hoje no dia está bom para ir na flip, hein? Eu fui sair na rua quase que o vento me levou. É, ou não. Hoje é o dia que a gente, para sair na rua, tem que colocar duas pedrinhas no bolso, senão o vento não reba. Senão o bicho pega. Beleza? Tudo bem, Marcos? Bom dia. Vou esperar um pouquinho. Também hoje é um dia muito importante aí, ó. Para vocês deixarem a garrafinha de água de vocês separada aí, né? Deixar já do lado, porque está calor. Pode ser que no final da tarde dê uma mudada no tempo. Ô, Ana Vitória! Bom dia! 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 O importante aí é deixar a garrafinha de água preparada, né? Já a gente começa a aula. Vamos esperar só mais um pouquinho. Antônio, tudo certo aí, Marcos Antônio? Não esqueçam de colocar o nome de vocês no chat, né? Coloca lá no chat. Coloca o nome, a cidade onde vocês estão. Beleza! Ó, galera, então vamos lá, hein? Bom dia aí para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Instituto Janete. Hoje a gente tem como tema aí, ó, deslocamento defensivo e o rebote, né? Dois fundamentos muito importantes aí que tem relação aí, grande parte deles, as situações defensivas, né? Que isso tem a ver o quê? A proteger o teu cesto, né? Embora o rebote você possa também atuar, fazer ações do rebote ofensivo, mas grande parte deles acontece mais de forma defensiva. E no basquete, no basquete a gente tem que ter essa visão que não é só ataque, né? A defesa é muito importante no basquete. Quanto mais você defende, mais o teu time, quanto mais a tua defesa é boa, mais teu time tem chance de fazer cesta, né? Um bom time começa por uma boa defesa. Então, se o meu time defende bem, ele tem aí a oportunidade de fazer mais cesta, porque ele vai roubar mais bola, ele vai provocar mais erro do adversário, né? Consequentemente, isso vai gerar mais bandeja, mais arremesso livre, tu vai acabar cansando o adversário. Então, é muito importante a gente falar sobre deslocamento defensivo e também o rebote, tá? Antes de iniciar a aula, eu vou fazer um passe direto lá para o nosso assistente virtual. Pega o passeio assistente. Passe recebido, Thiago. Pessoal, todo mundo aí liberando a câmera para a gente poder tirar a nossa foto hoje, tá? Antes de começar a aula. Aí, legal, Luciano. Beleza. Todo mundo aí posicionado, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, Marco. Aí, legal. Sorriso no rosto. Três, dois, um. Perfeito, pessoal. Print tirado. Pode continuar, Thiago. Valeu. Ó, e outro detalhe importante sobre a defesa é que a maioria dos... Eu, particularmente, eu gosto de quando eu recebo um aluno novo, tá começando, eu gosto muito de precorizar para eles que é importante saber defender, né? Porque fazer sexta, grande parte dos alunos aprendem a fazer a sexta. Mas o problema é não permitir que teu adversário faça a sexta. Então, por isso que a grande, acho que a principal chave do basquete no início é aprender a proteger a sua sexta, né? Para que teu time não leve sexta e você tenha mais chance de atacar. Então, é importante, né? A gente aprender a se defender, né? Proteger o nosso sexta. Para a gente conseguir contra-atacar, conseguir fazer mais sexta. E é importante também vocês terem a consciência que, para esse tipo de atividade, a gente precisa fazer um bom aquecimento, né? Um bom aquecimento que ele vai te levar aí. Vai fazer o quê com isso? Vai fazer com que tua musculatura fique preparada, tua articulação também, né? Eleve a tua temperatura corporal, eleve a frequência cardíaca. Isso é muito importante aí nos treinamentos voltados para a defesa, tá? Então, a gente precisa focar no aquecimento. Outro ponto importante também é que vocês precisam respeitar o corpo de vocês, beleza? Galera, hoje é um dia que está ventando, então pode ter aí problema com internet. Tanto da minha parte quanto da parte de vocês, beleza? Quando venta, muito dessa oscilação aí, tá? Então, a gente já vai lá para o aquecimento, né? Já vamos focar aqui no aquecimento. O primeiro exercício é muito tranquilo. Mão no quadril, ó. Mão no quadril. Vocês vão fazer essa alternância aqui, ó. Certo? Vocês vão treinar aí. Vocês vão fazer 10 segundos alternando as pernas, tá? Prepara lá. Só alternar, tá? Saltitos. Preparou? Valeu. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê. Respira. A gente vai voltar a fazer novamente esse exercício. Beleza? Prepara lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê. Legal. O segundo exercício, ó, é a flexão de trono. Tocando o pé aqui, ó. Vai alternando mão direita no pé esquerdo. Ó. Mão esquerda no pé direito. Beleza? 10 segundos aí. Prepara. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê. Respira. Prepara aí que a gente vai fazer a segunda série. Preparou. Vai. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê. Legal. Bacana. Esse aí foi o segundo exercício, tá? Agora, o terceiro exercício, ó, é o toque da elevação de joelhos. Beleza? Elevação de joelhos no lugar, 10 segundos, hein? Tudo certo aí, Marcos? Prepara. Vai. Prepara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê. Beleza. Prepara aí para fazer a segunda série aí. Preparou. Preparou. Valeu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, galera. Show. Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o movimento do nadador, tá? Calma. Vocês vão braços para frente, tá? A gente vai fazer dez movimentos para frente. Beleza? Prepara. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, agora, vocês vão fazer para trás. Beleza? Para trás agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê. Show de bola. Respira. A gente vai mexer mais uma vez, tá? Respira aí. Prepara já. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Aê. Respira. A gente vai fazer para trás agora. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa. Legal, galera. Show. Concluímos aí o aquecimento, né? Agora é o momento que vocês podem beber água. Bebam água aí. É importante aí vocês terem essa consciência que o aquecimento serviu aí para preparar o corpo de vocês, né? Serviu para preparar o corpo, a musculatura, as articulações, elevar a temperatura cardíaca, ou a temperatura do seu corpo e aumentar também a frequência cardíaca. Beleza? Se está tendo problema aí com a internet aí, Ana, Marcos, Luciana, vocês estão escutando bem? Está tudo certo aí? Coloca o joinha aí, coloca o joinha aí, se estiver tudo bem aí com a internet. Beleza? Marcos, está tudo bem aí, Marcos? Beleza, beleza. Eu vi que você está com problema. Luciana também está bem aí. Beleza? Então, é o seguinte, só para vocês terem ideia. O material que a gente vai precisar é bem simples, tá? É duas garrafas aí, certo? Duas garrafas, a bola é de meia e o balde. É muito simples os materiais. Se você não tem a garrafa, você pode colocar aí um chinelo de um lado e um chinelo do outro. Para começar, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aí duas garrafas e vou marcar o chão, só para demarcar. Olha lá. Já uma aqui, olha, é a outra aqui, certo? Só para marcar o chão. Então, isso aqui vai ser a demarcação que a gente vai usar, tipo, vocês estão falando assim, que a gente vai usar só para ter uma base, né, de onde a gente vai se deslocar. Ó, ponto I ao ponto 2. Só para lembrar, posição de defesa é essa aqui, ó. Afasta as pernas lateralmente, flexiona, senta na perna, afasta os braços, certo? A posição de defesa é essa, ok? E o que a gente vai fazer antes? Antes de iniciar o trabalho, a gente vai ficar de costas, vai saltar e cair de frente. Nessa posição aqui, a gente vai fazer cinco movimentos desse, né? Então, começo de costas, ó, salto, caiu na posição. A gente vai fazer cinco vezes isso aí, para depois começar o trabalhinho de deslocamento lateral, beleza? Vamos lá, prepara lá. Preparou, vai. Vamos lá para o segundo. Dois. Um. Uma. Três. Quatro. Quatro. Para mais uma. Cinco. Aê, show. Beleza, né? A gente vai repetir mais uma vez isso aí. Bom dia, Matheus. A gente vai repetir mais uma vez esses exercícios. Tá? Esse é o momento, só para vocês terem ideia da base, né? Da base do... Da base do acontecimento, tá? Vamos lá de novo? Prepara? Vai. Um. Um. Uma, dois. Uma, três. Quatro. E cinco. Bom, muito bom. Muito bom. Aí, ó, esse é o meu primeiro exercício. Segundo exercício vai ser o quê? A gente vai deslocar do ponto um para o ponto dois, ó. Desloca a lateral. Vai e volta. Certo? O que é importante é o que a gente não pode fazer de jeito nenhum, ó. É cruzar as pernas, ó. Isso. Não pode. Mas só aqui, ó. Desloca. E aí, volta. Beleza? A gente vai fazer quatro idas e voltas. Vai lá e volta até um. Tá? Vou ver dos braços. Deixando os braços. Ok? Prepara lá. Vamos lá, hein? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Aí. Legal, legal. Temos aí. Quatro. Quatro voltas aí, né? Dois. Oito. Oito. Legal? Agora a gente vai aumentar, tá? A gente vai cinco e volta assim. Beleza? Prepara. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aê. Show de bola. Cinco. Agora, já vamos introduzir aí a bolinha de meia, tá? Bolinha de meia. O que a gente vai fazer? A gente vai tapear a bolinha de meia. Ó, pegando de mão, ó. E aí, deslocando. Tá? Beleza? A gente vai cinco e volta cinco. Tá? Importante. Condicionar o joelho, abaixar a base. Abaixa a base bem. Certo? Prepara. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aê. Boa, boa, boa. Legal. Ó, agora, além de fazer isso aqui, ó. Além de fazer isso, eu fiz isso. Troco aqui, ó. Com baixo do lugar das costas, ó. Troquei de mão. Serinho, tá? Ó. Só que eu troco de mão, tá? A gente vai fazer um movimento de soltar a lateral, tá? Beleza? Beleza? Prepara. Vamos lá. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aê. Show. Muito bom, muito bom. Muito bom. Aí, ó. Agora, a gente vai fazer esse trabalho aqui. A gente vai deslocando, ó. Pra lá, do meu lado direito, eu uso, eu vou levando a bola. Ah, eu vou usar a bola aqui, a bola de basquete. Vocês podem usar a bolinha de meia também, tá? Não tem problema. Olha, eu vou deslocar a lateral, certo? Aqui, ó. Vou levando a mão esquerda. Aí, eu volto com a mão direita. Certo? A gente vai fazer aí quatro idas e quatro voltas. A gente vai conduzir a bola e aí volta, trazendo a bola. Bom? Prepara. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Aê. Show. Muito bom, muito bom. Fizemos o primeiro aí, tá? Vou falar pra segunda série. É importante vocês terem essa consciência aí, né? De que a defesa é determinante pro jogo. E não adianta. A defesa também é um fundamento. Por isso, esse é um fundamento que tem que ser treinado, tá? Tem que treinar tanto quanto dele. Prepara. Vamos lá? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Aê. Show. Muito bom. Muito bom. Aí é o seguinte, ó. Agora, para um pouquinho, pode beber água, se hidratem, bebam água. Bebam água aí. E aí. Coloquem as garrafinhas naquele sentido ali, ó. Coloquem um, coloquem dois, né? E agora a gente vai fazer um trabalhinho aí, contado com o comando, né? Eu vou falar direita, vocês vão pro lado direito. Vou falar esquerda, vocês vão pro lado esquerdo. Quando eu falar frente, vocês vão vir pra frente, como se fosse colocar o arreguesso. Tá? Com os braços bem levantados. Beleza? Então, esse aí é um trabalho de comando, né? Trabalha bastante a parte cognitiva de vocês aí, beleza? Deixa separado aí as... Coloca aí as garrafinhas do ponto um, ponto dois. Lado direito. Meu direito é pra cá. Meu de esquerda é pra cá. Frente, levantando os braços, como se fosse contestar o arremesso, tá? Prepara lá. Vamos lá. Posição de defesa. Prepara. Frente. Aí, volto. Frente. Esquerda. Direita. Direita. Esquerda. Frente. Direita. Esquerda. Aí, muito bom. Volta lá, parou, descansa. E aí, muito bom. Esse é um trabalho muito bom. Eu vou acelerar um pouco agora a pala, né? Fiquem ligados aí. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Prepara lá. Prepara. Preparou. Esquerda. Direita. Frente. Esquerda. 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 Direita. Direita. Frente. Aê. Legal. Descansa. Vou fazer mais uma sequência. É a seguinte, hein? Quando eu falar número par, vocês vão para o lado direito. Número ímpar, lado esquerdo. E zero para frente, hein? Beleza? Se preparem aí. Se prepara. Preparou. Vamos lá, hein? Dois. Cinco. Três. Zero. Zero. Vinte e um. Vinte e quatro. Quarenta e dois. Seis. Eita. Sete. Zero. Aê. Legal. Bacana. Mais uma forma de a gente aplicar esse exercício, né? Respira aí. Bebam água também de novo. Pode beber água de novo. Agora é o seguinte, hein? A gente passou. Eu passei para vocês aí a parte voltada para o deslocamento defensivo, né? A parte defensiva. Agora vamos falar um pouco de rebote, tá? Rebote é uma situação aí que a gente usa muito no jogo para proteger a bola. Por exemplo, o cara arremessou. Menina do outro time lá arremessou. E aí o time que está defendendo vai pegar a bola com o selo errado e vai pegar o rebote. E aí, quando você pega o rebote, o teu time de defesa tem a chance de contra-atacar, né? Ou de atacar. A gente vai trabalhar posições básicas aí do rebote, tá? O que a gente deve fazer quando pega a bola, tá bom? Então, primeiro momento, ó. Bolinha de meia mão. Já deixa posicionado o balde. Logo, a gente vai usar o balde também. Tá? Então, eu jogo a bolinha para o alto. Joguei. Pego o rebote. Ó, quando eu pego o rebote, eu pego nessa posição aqui, ó. Os bens não é muito abertos, fechados. Joelho flexionado. Mais ou menos na posição de defesa, tá? Então, a gente vai fazer aí. Vai fazer cinco movimentos. Vai jogar na bola com o alto e cair na posição do rebote, tá? Prepara. Vamos lá. Vai. Um. Bora lá. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aê. Show. Bom. Esse aí foi a primeira série. A gente vai poder repetir, tá? Lembrando que a gente vai imaginar que foi um arremesso errado do adversário, tá? Ou até do nosso time mesmo. Nosso companheiro errou o arremesso. A gente vai lá e pega o rebote, tá? Prepara aí para a segunda série. Preparou. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aê. Legal. Aí, concluímos o primeiro exercício. Segundo, ó. Vou jogar a bola com o alto. Pego. E aí, eu vou tirar meu corpo, ó. Meu pé de pivô. 360 graus, ó. Certo? Meu pé de pivô, tá? Boa. Meu pé esquerdo e meu pé de pivô, tá? Vamos fazer isso aí cinco vezes, até a gente troca o outro lado. Prepara. Rebote. Pergunta séria. Primeiro. Aê. Vamos lá. Segundo. Boa. Terceiro. Boa. Quatro. Último. Muito bom. Usamos o pé de pivô esquerdo, tá? Agora a gente vai usar o pé de pivô direto. Então, eu vou girar pra cá, ó. Lembrando que esse giro acontece no momento de forma bem. Ó. Pego aqui. O adversário vai pegar a bola aqui, ó. E eu me protegendo. Tá? Mesma coisa do outro lado, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui, vai alvar a bola. Beleza? Então, por que que eu giro no pé de pivô? Pra proteger a bola. Então, tô aqui, ó. O adversário vai indicar, ó. Eu escuro a bola. Certo? Desse lado aqui, ó. O adversário vai indicar. Eu escondo. Bom, quando eu falo bem desse lado, ele tá tendo um contorno aqui, ó. O contorno pra pegar a bola. Beleza? Vamos lá. Mais cinco. Repara. Vai. Um. Bora. Dois. Três. Quatro. Último. Aê. Legal. Muito bom, ó. Tem pra entender que o pé de pivô, ele é um... É algo que a gente tem que usar constantemente. Porque ele serve pra proteger a nossa bola, né? Se eu tô com a bola na mão, o adversário vem pegar, eu simplesmente não posso fazer isso, ó. Aqui, ó. Tem que ter que ter que ter que ter que ter a bola na mão e andar com a bola. Se eu fizer isso, é uma violação. Entrando com a bola na mão, eu tenho que ter o pé de pivô aqui, ó. Pra movimentar. Eu posso ir, posso voltar sobre esse pé aqui, tá bom? Uma forma que a gente tem aí pra se pintar, fazer punta de corpo, pra proteger a bola, né? Pra achar um espaço melhor. Até mesmo pra realizar uma simulação de passe que a gente vai fazer agora, ó. Olha só. Cadê a bolinha de medo aqui, ó. Vou jogar. Vou jogar pro alto, peguei. Certo? Essa perninha aqui, vou fazer, vou girar, né? Ó. Vou fazer a simulação de um passe, ó. Isso. Ó, ó. Vou fazer a simulação de como se eu fosse fazer um passe de peito. Uma saída, um passe, né? Vai parecer a saída cruzada, mas não é, ó. Uma simulação de passe. Aí eu volto. Ó, eu jogo, pego, perna direita, volto. Beleza? Certo? Eu já venho cinco vezes, tá? Então, é o rebote. Pegou o rebote, caiu no solo, faz a simulação de passe. Beleza? Vamos lá? Vai. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí, legal. Vamos do lado. Ó, agora vai ser a perna esquerda, tá? Perna esquerda. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ae, show. Bom, vamos fazer uma outra variação, tá? Agora a gente vai entrar em exercício combinado, tá? Exercício combinado. Certo? O que vocês vão fazer aí? A gente vai deslocar a lateral. Toda vez que eu falar rebote, vocês têm que jogar a bola para o alto e pegar o rebote. Ok? Bem, bem simples, tá? Ó, é mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Eu deixo o ponto A e o ponto B ali. Ponto A, ponto B. Deixa eu deslocar. Quando eu falar rebote, eu deixo o ponto B. Continua deslocando. Beleza? Calma. Então, é isso. Soca lateral. Quando eu falar rebote, vocês pegam o rebote. Aí depois continua deslocando. Tá? Uma atividade de deslocamento agregado aí com o rebote. Esse deslocamento, no jogo, ele vai ser um, se fosse um caixote ou do box out, né? Que a gente fala, que é a proteção do rebote, que eu estou protegendo, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Tomar minha frente, eu vou aqui, ó. Ele vai vir para cá, eu vou aqui, ó. Aí na hora que eu joga a bola para o alto, na hora que eu vou na alçada para o alto, eu pego o rebote. Mas para isso acontecer, eu preciso fazer esse seu movimento caixote, né? É para poder evitar aí que o adversário pegue o rebote, tá? Beleza? Deixa eu tomar o braço, não vou cair. Beleza? Agora aí, vamos lá, hein? Vai, soca. Rebote. Soca. Escoca. Rebote. Escoca. Rebote. Soca. Rebote. Aí, mais uma vez. Rebote. Aí, legal. Fazemos a primeira série. Tá? A gente agora vai fazer mais uma série. Respira ali. Fazer um pouquinho mais rápido agora, tá? Prepara. Vai, vai. Vai, soca. Rebote. Soca. Rebote. Rebote. Ah, caiu. Vamos lá. Rebote. Vai lá. Atenção. Rebote. Rebote. Aí. Legal, legal. Show de bola. Respira. Respira aí. Pode hidratar. Se quiser, quiser beber água, pode beber água. Ó, seguinte. Agora, o que vai variar agora? Você vai deslocar. Vai até lá. E volta. Chegou aqui, joga o balcó alto. Pega o rebote. E aí, faz o remesso. Tá? Então, eu vou no ponto 1. Vou no ponto 2. Volto no ponto 1. Joga o balcó alto. Pega o rebote. E aí, começa a bola no balde. Beleza? Beleza aí, galera? Então, eu vou no ponto 2. Saiu no ponto 1. Vou no ponto 2. Volto no ponto 1. Joga a bola pro alto. Pega o rebote. Aí, começa a bola. É o que vamos, hein? Vamos fazer isso aí 5 ou 5 vezes, tá? Vou e volto. Rebote. Pega o rebote. Pega. Aí, começa. Bora lá. Vai. Ponto 2. Volto no ponto 1. Rebote. Rebote. Boa. Vamos lá. Bora, bora. Vai lá no ponto 1. Ponto 2, né? Rebote. Aí, me sou. Legal. Terceiro. Vai. Ó, 4. E agora, o último. Último. Vamos lá. Vou deixar mais desafiador isso aí. A gente vai repetir de novo, tá? A gente vai ter 5 arremessos aí pra fazer de novo. E aí, a gente tem que fazer desses 5 aí, ó. Tem que acertar pelo menos 2, tá? Beleza? Então, vai no ponto 2, sai do ponto 1, vai no ponto 2 e volta pro ponto 1. Rebote, arremessa lá, hein? Prepara. Se prepara. Vai. Tem que acertar do outro. Vai. E aí, a primeira aqui. Vai. Duas. Ivan, desloca. Volta. Boa. Três. 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 Vamos lá. Quatro. Quatro. Agora, o último. Aê. Muito bom. E aí, quem conseguiu aí? Quem conseguiu cumprir esse desafio aí? Acertar duas aí. Foi, foi. Conseguiu na vitória. Conseguiu, Luciano. Acertou aí, Matheus. Eu consegui. Acertei quatro. Beleza. Ó, volta. Boa, Luciano. Acertei duas aqui. Certinho. Foi certinho. Legal. Galera, é o seguinte, ó. Agora, a gente tá boa na vitória. Conseguiu cumprir aí o desafio. Matheus, como foi aí, Matheus, as coisas? Ó, estamos chegando aí na parte da aula, que eu vou propor outro desafio pra vocês, tá? O desafio é o seguinte. A gente tem cinco tentativas pra acertar o passe. O passe super especial, que é o passe de costas, né? Meu balde tá ali. Deixa eu olhar aqui. Então, é o seguinte. Como é que vai funcionar esse passe especial? Eu tô aqui, ó. Ele tá ali, ó. Meu balde, eu tô de frente pra lá, tô fazendo um passe aqui de costas, ó. De acertar. Certo? Nós, né, nosso grupo aqui tem cinco tentativas pra acertar um passe. Eu vou falar mais, vou dar uma dica maneira pra vocês, ó. Tenta aí fazer esse passe de tabelinha e tal. Que ele bata na parede lá. Ó. Boa. Certo? Cinco tentativas. Vamos fazer esse passe aí com a mão direita. E aí, depois a gente vai fazer cinco com a mão esquerda, tá? Vamos lá? Prepara. Prepara. Isso. Prepara, hein? Tentativa número um. Tentativa número um. Opa. Show. Tentativa número dois. Dois. Quase. Tentativa número três. Tentativa número três. Opa. Tentativa. Tentativa número cinco. Tentativa número cinco. Ah, eu errei. Acertei duas, hein? E aí, vocês? Quantas conseguiram acertar aí? Coloca aí no chat aí. Acertei duas. Tentativa número seis. Boa. Muito bom. Boa, Luciano. Coloca aí no chat. Lembra que a meta era uma, hein? Você tomou uma e a parte já está no um. Aí, legal. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos mudar de lado, hein? Vai ser com a mão esquerda agora. Acertou quantas aí na vitória? Beleza? A gente vai fazer com a mão esquerda, tá? São tentativas aí. Três em um lado e zero no outro. Tá bom. Bora lá. Com a mão esquerda. São tentativas. Prepara. Vai. Eita, quase. Vamos lá. Segunda. Aê. 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 Show. Consegui. Na terceira tentativa. Terceira. Quarta tentativa. Show. Quinta tentativa. Aê. Acertei uma só. Só consegui acertar uma. E vocês aí. Beleza, beleza. Essa foi mais difícil, né? Mais difícil. quanto quanto você acertou aí, Vitória? Matheus. zero tá bom, tá bom, é difícil continua treinando aí zero nesse lado e no outro lado, três tá bom, boa, boa, isso aí progresso, progredindo sempre galera, ó, esse foi o desafio aí do passe de costas um dos passes mais bacanas que tem no basquetebol beleza? agora a gente vai lá pra parte de volta calma mas antes de irmos pra parte de volta calma parabéns pra todo mundo aí que fez o desafio tá? Marcos, Ana Vitória Luciana, Matheus bora lá, o primeiro exercício que a gente vai fazer pro alongamento, ó, pra volta calma é esse aqui, ó, sentou no chão corboleta aqui, ó beleza? vamos lá, dez segundos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aí, lá com a sua perna vai lá na frente um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aí, lado direito um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aí, levantou um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aí, aê, levanta devagar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aí, rotação do tronco aí, rotação do tronco um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez mudou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez aí, ponto um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez muda um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dez aí galera, concluímos aí mais uma aula, né essa foi voltada aí pro deslocamento defensivo rebote, né, fizemos aí o aquecimento passamos pelos exercícios de deslocamento de posição básica de defesa atividade de comando depois o rebote depois o rebote também agregado aí agregando o arremesso junto e concluímos no passe especial aí no desafio do passe de costas, né então concluímos mais uma aula quero dar parabéns aí pro Marco Antônio pra Luciana, pra Ana Vitória pro Matheus aí por estarem na aula aí estarem sempre se aplicando aí, tá fazendo os exercícios beleza? coloquem a nota da aula aí vocês tem alguma dúvida e que é a vontade aí, hein, pra perguntar manda ver aí Ana Vitória, quanto tempo, hein? tudo certo aí? Alguém tem alguma dúvida? isso aí isso aí galera é continuem aí fazendo as atividades, né seja nas aulas online ou então vão lá no YouTube que tem as aulas do Instituto é importante vocês estarem cuidando da saúde de vocês, né incentivando também seus familiares a fazerem atividade beleza? beleza? alguém tem alguma dúvida aí? Luciana, Marco, Ana Vitória Matheus então beleza, hein a gente se vê na próxima aula tá? fiquem com Deus se cuidem e até quinta-feira, hein valeu tchau, tchau